Música Fala galera do Plastmodelismo, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para mais um review de um kit Como vocês já podem ver, é um kit muito legal É um Mitsubishi F2 Aquela versão japonesa do F16 Mas que na verdade não tem nada a ver com o F16 Lembra muito de longe, lembra bastante o F16 né Mas se você for comparar uma aeronave com a outra São aeronaves bem diferentes Esse modelo aqui é um oferecimento da Lima Hobbs O endereço da Lima está passando aí no vídeo E também está na descrição do vídeo Se vocês quiserem conferir modelos, acessórios Todos os materiais que vocês precisam Para estar praticando o Plastmodelismo Com preço muito em conta e bastante variedade Pode estar conferindo o estoque da Lima Hobbs A loja de Plastmodelismo lá de Curitiba, Paraná Galera, esse kit aqui como vocês já estão vendo Ele é fabricado pela Hasegawa Uma marca japonesa muito conhecida A Hasegawa tem características de ter kits bons Que são os kits novos E também kits ruins No caso esse que a gente está aqui Ele é um kit novo, injeção nova Então ele é muito bom A caixa, como nós já estamos vendo aqui Apresenta uma foto do modelo real Como é que ele fica Uma edição comemorativa de 50 anos De um esquadrão aqui da Força Aérea Japonesa E por fora a gente só tem realmente Essas informações aqui Que é uma edição comemorativa Escalão para 48 Fabricado pela Hasegawa Vamos abrir então Para a gente ver o que tem de bom aqui dentro Vamos abrir a caixa aqui então De cara nós já encontramos aqui as bags no modelo A caixa ela é bem grande Ela deve ter uns 30 centímetros mais ou menos de comprimento Vamos ver se eu consigo encaixar aqui Vamos lá Vamos lá Aqui no kit nós temos Uma bag de acrílicos Que eu já tinha aberto aqui para fazer um teste E uma grande bag contendo todos os sprus do modelo No finalzinho da caixa No finalzinho da caixa nós temos aqui O manual E a folha de decalques Vamos começar avaliando então o manual Depois a gente pega a folhinha de decalques aqui Para a gente ver Tudo mais O manual Ele é o padrãozinho aqui da Hasegawa Nós começamos vendo a montagem Do cockpit Tudo bem detalhadinho aqui Depois vamos para os porões do trem de pouso Segue aqui para a montagem da estrutura da aeronave Trem de pouso em geral Algumas alertas Entrada de ar Todo o sistema de armamento Enfim Depois nós temos aqui O padrão da pintura Essa pintura aqui que é feita em dois tons de azul Uma pintura bem bonita É um azul clarinho Um azul escuro Fica muito legal E ele já impressiona pela quantidade de decalques que ele tem São muitos decalques Muitos stencils Que são aqueles decalques pequenininhos Enfim Isso é muito chato de aplicar Mas é o que acaba fazendo com que o modelo fique muito realista Posteriormente a gente tem aqui Uma informação sobre o sistema de armamento da aeronave Quais armas que dá para a gente pôr em cada versão A folha de decalques não veio com nenhuma proteção Veio apenas dentro do manual Mas aparenta estar boa Normalmente os decalques da Rassegawa são meio grossos Espero que eu não tenha nenhum problema para a aplicação Destes aqui Bastante decalque Bastante decalque claro inclusive Que vai contrastar com a pintura escura do kit Tomara que seja tudo Tudo tranquilo Aqui dá para ver que essa folha aqui que está na minha mão Ela foi impressa em 2010 Ou seja, seis, quase sete anos atrás Se tratando de bag galera Eu já disse que são duas bags Uma vem com as peças acrílicas Aproveitar já mostrei ela de início Essa bag aqui ela vem com as peças acrílicas E também aqui com umas pecinhas que provavelmente estarão utilizadas no cubo das rodas Para travar as rodas na posição Então aqui nós temos os três frames do Do para-brisas dessa aeronave A parte traseira, a parte central e a parte dianteira Todas as luzes de ponta de asa Sistemas que são transparentes Tem um head up display aqui também Um HUD pelo que eu estou vendo Enfim Bem cristalino Não aparenta nenhuma mancha Não aparenta nenhuma rachadura Creio que vai ser tranquilo de estar utilizando E aqui como eu disse Essas bolinhas provavelmente serão utilizadas para estar travando a rodinha no lugar Agora aqui A parte mais interessante do modelo É esse grande sacão aqui Que vem com esse monte de bag Um monte de árvore aliás São todas as peças do kit Eu vou abrir aqui para a gente ver Vamos Begulhar esse kit aqui Que é um oferecimento da Lima Hobbies Olha só galera Vamos lá Tem uma Duas Três Quatro Cinco Cinco Seis Sete Oito Nove Árvores Bastante peça Esse kit É um kit bem grandão Tanto que se você for comparar um F16 e esse modelo aqui Eles podem ser até parecidos Mas na verdade são bem diferentes Quando você olha pertinho de cada um Você percebe que ele é bem diferente Vou dar um zoomzinho aqui agora Para a gente poder ver melhor Olha só galera Essa primeira árvore que nós estamos analisando Ela dá toda a parte Debaixo do avião Algumas portas que aparentam ser do trem de pouso E algumas peças que aparentemente são da turbina Nós podemos reparar que todo o modelo É em baixo relevo Muito bem injetado Praticamente não existe rebarba Essa árvore aqui nós temos a banheira do cockpit Banco Toda a parte do interior onde o piloto vai Algumas aletas aqui da entrada de ar E também o porão do trem de pouso Isso aqui que vai ficar bem legal Depois que pintar de branco Fazer um wash bem maneiro Fica bem legal Assim como a primeira árvore que nós vimos Essa daqui mostra a parte superior da aeronave Certo? Tem o bicão dele aqui E toda a parte de cima Esse é um avião monoplace Espaço para um piloto Tem a versão biplace também Que é para dois Mas essa daqui é a versão single place Monoplace Aqui a deriva da aeronave Vem em várias partes Os flaps que a princípio Aqui pelo que eu estou vendo Podem ser rebaixados Bem legal isso aqui Interessante Eu gosto muito de modelo Que dá para a gente rebaixar o flap Porque ele acaba dando um detalhe muito legal No nosso kit Mais peças do motor E aqui o que aparentam ser Os... Uma seção da asa Aqui é uma seção da asa realmente Algumas pecinhas do motor E o que aparentam ser mais algumas portas Do trem de pouso Agora nessa árvore grandona aqui Ela contém o piloto Todo o sistema de trem de pouso E também os pilones desse avião Que são onde as bombas e etc Vão transportadas Todo o modelo é muito bem injetado Os detalhes aqui impressionantes Até o piloto a gente tem que montar Ele vem a cabeça dele aqui Vem o braço Você tem que colar o bracinho aqui Que você pode montar ele Dando um tchauzinho Ou com a mão para frente Ou cheirando o dedo Enfim Pneuzinho aqui de plástico Não é pneu de borracha Tá galera Ele manda aqui Uma segunda opção do piloto Provavelmente para caso você Fizer uma besteirinha nenhum E acabar perdendo Tem o outro Dá para... Dá para aproveitar E para a gente fechar Essas duas últimas árvores aqui Elas são iguais E contém exatamente aqui Um tanque grandão de combustível Esse pó de grandão Que eu não sei do que que é E dois mísseis Aqui que aparentam ser Ar de curta distância Esse aqui é o nosso modelo É o F2 1 para 4, 8 Da Hasegawa Galera então esse aqui é o nosso F2 da Hasegawa Escala 1 para 48 Um oferecimento da Lima Hobbs Modelismo Você que deseja comprar Kits de plástico modelismo E demais insumos Também para Ferro modelismo Autorama Automobilismo Enfim Tudo que você imaginar Referente a hobby modelismo Você pode estar conferindo E... Se utilizando dos serviços Que a Lima Hobbs tem A oferecer para vocês A loja fica lá no Shopping Estação Em Curitiba Ou vocês podem acessar Pela internet O endereço é o limarobbs.com.br Que está na descrição do vídeo Também com o telefone Para contato Valeu Espero que tenham gostado Desse vídeo Desse review Fiquem com Deus Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau